De lua, da brisa vem do mar Eu no seu olhar, uma estrela no céu Sinto o seu desejo, a querer o meu beijo E arrumo uma lua de mer Canço a rolar o rio, tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Canço a rolar o rio, tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey Freddy, can I um, no bitch you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey Freddy, can I um, no bitch you fucking don't Hello, hello bitch, what you want? Hittin' up a phone on some good shit, huh? They can give a damn about a silly old gram Bitch, I'm gonna rob you, bitch I'm on the way she's Don't wanna talk with you, don't give a fuck Run your shit, slut, don't give a fuck Better not be in the streets Run up on me, get the bad man in the streets Bitch, I don't need to hurt you, but I need more money Kinda funny how the Freddy run up on you You would love it Bitch, uh oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, yo, kill the back door Big blacks, made a flex, bobo Damn, son, these bitches want some Hey Freddy, can I um, no bitch you fucking don't Bitch, damn, son, these bitches want some Hey Freddy, can I um, no bitch you fucking don't Noite de luar, a presa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mer Danço a ruma, ruck e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a ruma, ruck e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual 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 Danço a ruma, ruck e o tcha-tcha-tcha Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Vem tocar meu corpo sensual Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha